Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área e as galeras estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo, mano, do concurso de casas aqui, mano, do GTA V, do Vida de Jovem, beleza? Quarta temporada, mano, vai vir cheio de coisas novas e vocês vão escolher tudo isso. Vocês vão decidir, mano, tudo o que vai acontecer na quarta temporada do Vida de Jovem, beleza? Então, galera, antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês que deixem aquele likezão pesado, que é muito importante, mano, o like. Que vocês pensam que não, mas é muito importante. Não custa nada, né, velho? Deixa só o joinha aí, mano. Deixa o likezão pesado aí e convide algum amigo, mano, que você ainda não conhece. Não, que você conhece, com certeza, né, mas que ainda não conhece o canal, beleza? Convide aí pra vir aqui conhecer o canal, pode crer? Que é muito importante, mano, muito importante mesmo a gente tentar bater os 2 milhões antes do mês 5. Pode crer? Porque se a gente bater 2 milhões antes do mês 5, aí eu vou fazer o filme do Vida de Jovem pra vocês, beleza? Vai dar muito trabalho, mano. Quem assiste as lives sabe como que é a questão de Rockstar, de todas essas coisas. Vai dar muito trabalho, mas não tem problema. Se a gente bater, eu cumpro o que eu estou prometendo. Então se inscreve aí, mano, e compartilha pra galera se inscrever também. Pode crer? O canal do Ted, mano, aquele que tá ali atrás ali, ó. Vai tá na descrição. Passem lá e se inscreva também, mano, que ele traz conteúdo de GTA, mano. Da hora. Pode crer? Tamo junto, velho. É nóis. E bora pro vídeo. Aê, Ted Snow. Oi. Seguinte, essa casa que você vai me mostrar hoje, ela é muito distante? É, Maomé. Maomé, Maomé. Deixa eu te falar. Oi, da sua. Se a galera... Eu tô gravando, você sabe que eu tô gravando aqui, né? Na GoProzinha aqui, né? Se a galera que tá assistindo gostar da casa, ela tem que comentar o quê? Hashtag fica com a casa. E se ela não gostar? Hashtag não fica com a casa. É isso aí, mano. Hashtag fica com a casa, hashtag não fica com a casa. Vocês vão decidir, galera que tá assistindo. Beleza? Vamos entrar aqui, mano, porque eu sou piloto profissional desse negócio aqui, ó. É, Maomé. Piloto profissional, meu parceiro, ó. Já puxei aqui a paradinha já. Entra aí. Ô, folgado. Ô, folgado. Entra aqui na frente aqui, né? Foi maldo. Tá doido, mano. Aí atrás aí é perigoso só pra quem é experiente, entendeu? Ali atrás é aberto. Subir no voo, subir no voo. Devagar, lentamente, ó. Curtiu, né? Oi? Medeu com quem? Com quem que eu aprendi? Fiz aula, pô. Ah, tá. Porque alguém foi lá e te ensinou, tá ligado? Não. Ninguém nunca me ensinou assim, não. De graça, não, tá ligado? Tive que, ó. Coloca pra frente e acabou, mano. Só ir embora agora. Só ir embora. É meio complicado de início, mas depois fica de boa, tá ligado? De início é meio complicado, mas depois fica de boa. Mas aqui, mudando de assunto, mano. Essa casa aí que você tá falando, ela tem, tipo, um pavimento, dois pavimentos. Como que é, mano? Como assim, aqui é pavimento. Pavimento é, tipo, primeiro, segundo andar, entendeu? Tem dois. Dois andares, né? Caraca, mano. Tô muito ansioso pra ver e tô muito ansioso pra mostrar pra galera, né, velho? Tá longe não, tá? Você falou que ela fica na beirada dessa praia aqui, né? É. E por que que você queria que eu alugasse um helicóptero, mano, pra poder ir nessa casa? Ah, na hora você vai ver, tá ligado? Na hora eu vou ver? Aham. Caraca, olhando essa cidade de cima é outro nível, né, mano? Olha isso aí. Essa cidade é muito linda, pô. Na moral, não tem como, velho. Essa cidade é muito maravilhosa, mano. Eu vou morar aqui, tá ligado? É aqui, 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 aqui? É, aí mesmo. O GPS tá dizendo que é aqui, mano. É aqui? É. Aí essa casa aqui embaixo? É. Caraca. Ah, tá explicado, mano. Tem um heliponto ali, por isso você queria que eu viesse de helicóptero, né, velho? Aham. Tá explicado, mano. Aqui, ó. Oi? Mais emoção. Ah, deixa eu te falar. Eu sei pilotar, mano, mas não sei posar, não. E agora? Será que a gente vai morrer? Será que a gente vai morrer? Doido? Pode me jogar aqui, aproveitando que é água? Tá doido, rapaz. Se você posar assim, pode ficar tranquilo aí, mano. Ah, tá. Eu já tava com medo, já, mano. Tá doido, rapaz. Tá doido, tá doido. Pode ficar tranquilo, mano. Pode ficar tranquilo que aqui, ó. Profissa. Profissa do bagulho, mano. Mas, ei. Deixa eu te falar. Essa casa aqui, o cara tá vendendo muito caro, mano? Não. Oi? Não. Ah, beleza então, mano. Ó, vou descer aqui. Pode descer. Cuidado. Só não levanta a mão aí, por causa das paletas aí da hélice. Beleza? Aí, ó. Caraca, velho. Na moral, já gostei logo do hall de entrada aqui já, hein? Já, já, já me senti em casa aqui. Só descendo do helicóptero já me senti em casa aqui, velho. Ô, louco. Caraca, mano. A casa realmente é bonita e é tranquila também, né, velho? Ó. Não tem vizinho, tá ligado? Não tem ninguém aqui pra... Igual que eu moro atualmente, tá ligado? Não tem vizinho pra poder te encher o saco, mano. Tá ligado? Eu moro ali, não é? É ali em cima, ali em cima, ali em cima. Vamos lá, vamos conhecer a casa. Ó, câmera de segurança, isso é importante. Já viu uma câmera de segurança aqui, já me conquistou já, hein? Outra câmera de segurança aqui, ó. Aqui, ó. Rapaz, o cara que mora aqui, ou morava, não sei, tá com medo mesmo, hein? Olha a cara dele aqui, ó. É a cara dele, isso aí? Isso aí. Caraca, que loucura, velho. O cara tem uma estátua, mano. Olha, mano. Quero ver falar, ó. Tá com preguiça de ir pra academia aqui, ó. Tem peso aqui, tem as paradas pra fazer aqui, mano. Aqui, ó. Ah, vou pra academia hoje não porque eu tô com preguiça. Tá com preguiça, mas tem uma academia dentro de casa. Olha aí, ó. Só tá um pouquinho velho, né, mano? Olha só os negócios, tudo remendado com fita silver tapes. Caraca, mano. Isso aqui é tipo... É tipo, sei lá, mano. Um bagulho muito louco. Isso aqui é uma casa... Eu já percebi, sabe o quê? Que isso aqui é uma casa de solteiro, tá ligado? Acabei de perceber que é uma casa de solteiro. Casa de solteiro, o que que ela é? Ela é muito aberta, tá ligado? Não tem muita divisão dentro dela. É muito tudo integrado, mano. Tudo é muito junto, entendeu? Olha, igual isso aqui, ó. Isso aqui parece uma sala, mas realmente... Só tem um problema, tá ligado? O dono me mandou uma mensagem aqui no zap. O único paciente aqui, ó. Quer dizer, siga a cama. Ah, é isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Casa de solteiro, mano. Olha só. Sala, bar, cama. Com certeza ele deve dormir aqui, né? Cama, tudo... É tudo no mesmo lugar, né, mano? Aqui, ó. Cozinha. Cozinha americana que é tudo aberto, tá vendo? E aqui, ó. Sala de estar. Olha aí, que viagem. Tudo misturado, mano. Casa de solteiro isso aqui. Mas realmente, posso te dizer, mano. Eu prefiro assim, entendeu? Casa assim. Casa toda, tipo, aberta. É mais fácil de limpar, mano. E é mais fácil de você se locomover na casa. Você não tem que ficar fazendo muita curva, entendeu? Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Cozinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá fazendo comida aqui, ó. Pega aqui, frigideira. Faz a comidinha, pá. Guarda as paradinhas ali. Coloca o prato aqui, ó. Aí o que você faz? Vem aqui, senta nesse banquinho aqui pra comer, mano. Assistindo televisão já. Ou senão você vem sentando no sofá mesmo, tá ligado? Coloca aqui, ó. Perto desse negócio de videogame aí, ó. Coloca aqui o pratinho de comida aqui, ó. Fica assistindo televisão. Acabou, fi. Pra que ter que fazer, tipo, 3km de caminhada pra chegar na sala e 3km de caminhada... Não dá, né, mano? Não dá, mano. Mano, eu gostei dessa casa aqui, véi. Gostei dessa casa aqui. Casa pequena pra uma pessoa, duas pessoas. Oi? Vou mandar aqui pra baixo. É, não. O negócio é esse, Ted Snow. O negócio é esse. Você falou pra mim que eu ia gostar dessa casa por algum motivo. E eu quero saber qual é esse motivo. Não é por causa disso aqui, não. Tenho certeza. Deixa eu ver a varanda aqui. Deixa eu ver a varanda aqui, mano. A varandinha aqui, ó. Não é por causa da varanda, não. Olha aqui, né, não? Olha aqui essa varanda. Não, olha essa varanda, mano. Ah, tá ficando aí, mano. Olha essa varanda. Igual na outra casa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar escurecer, mano, pra eu ver tudo por aqui, mano. Pra eu ver tudo de noite, como é que fica a noite, entendeu? Nós vamos ficar aqui até escurecer. Ainda bem que tá no final da tarde. O negocinho aqui pra olhar a lua, ó. Telescópio, entendeu? Aí, ó. Top demais, mano. Essa varanda aqui tá top também, mano. Dá pra fazer churrasco aqui, sabia, mano? Essa paradinha aqui serve pra botar fogo, mano. Tá ligado? Tipo aquela lareira, aquelas paradinhas de lareira. É da hora, mano. É da hora, mano. Caraca, velho. Só que era escorregadinho, tem perigo de cair, né? Coisa de escorregadinho? Aí, até agora você me falou qual é a coisa que eu ia mais gostar, tá ligado, na casa? Tá, eu ia vou te mostrar. Tô ligado, tô ligado. Na casa é bem confortável, mano. Gostei mesmo, gostei mesmo. Churras nega. Caralho, mano. Ó, tá vendo isso aqui? Hã? Joga a gol, fica nem meu tio, tá ligado? Meu tio, eu sonhei de eu jogar a gol. Ah, entendi. Ó o filtro dos sonhos aí, ó. Deixa eu te falar, mano. Sabe o que eu ia fazer, mano, se eu tivesse essa casa aqui? Se eu comprar essa casa aqui? Eu ia colocar uma cama aqui, mano, ó. Ia colocar ela aqui, a cabeceira dela aqui. Ia colocar ela de lado, mano. Até chegar aqui assim, mais ou menos, tá ligado? Eu ia deitar aqui, mano, ó. Dormindo, olhando pra lá, ó. Olha que loucura que ia ser, mano. Olha o barquinho passando lá embaixo, lá, ó. Olha só que doideira, mano. Top demais. Deixa eu te falar, o que tem aqui embaixo nessa casa aqui, mano? Ó, é o seguinte, fecha o olho. Tem gente, não precisa fechar não, mais ou menos. Eu não vou fechar o olho, não, mano. Vou fechar o olho, não. Se eu liberar aqui, barrar e abrir o pano sozinho. Caraca, tem senha o bagulho, mano. Ó. E aí, Dave? Nossa. Pra que tá de tutelar aí, mano? Aqui, ó. Caraca, velho. Tem gente aí, tem gente aí? Tem aqui, ó. O meu é David, mano. David? Eu não entendi, mano. Vai jogar Fortnite, né, doidão? Caraca, mano. Isso aqui é uma oficina, tipo... Ultra Mega Power Blaster. Caraca, doidão. Que que é isso, velho? Imagina mexer nos carros aqui. Tem até balança, mano. Olha isso aqui, ó. Você coloca aqui o carro aqui e vê o quanto o carro tá pesando. Caralho, ó. Um negocinho computadorzinho de bordo ali, mano. Pra colocar no carro, pra ver o problema do carro. Caraca, mano. Muito top, velho. Muito top, velho. Muito top mesmo. Ó, tem até umas rodas aqui, ó. Maquininha de fazer balanceamento. Motor tá pendurado aqui, ó. Tem até o guindaste de motor aí, ó. Caraca, mano. Uma oficina dentro de casa, mano. Seria tudo isso, né, velho? Imagina colocar os carros aqui, mano. Num domingão, colocar os carros aqui e começar a mexer, tá ligado? É, mano. Caralho, e aqui sai, ó, mano. Que viagem, velho. Aqui sai, aqui. É a meca que tem perigo de ser roubada, né? Tô ligado, tô ligado, mano. E aí, na moral, gostei muito da casa, mano. A casa tá de parabéns, tá ligado? Bora só esperar ficar a noite mesmo pra gente ver como é que vai ficar a iluminação. Caraca, mano. Olha só de noite como é que fica a iluminação dessa casa aqui, doido. Tá bom, né, mano? Deixa eu entrar aqui pra ver de qual é, velho. De qual é? De qual é? De qual é? Tá, mano, batendo nas pedras. A gente vê o pirra pra lá, mano, ó. Tá, eu gostei da casa mesmo, velho. Gostei muito da casa. Muito mesmo, velho. Top demais. Rapaziada, é o seguinte. Se você curtiu a casa também, já sabe, né? Hashtag fica com a casa, hashtag não fica com a casa. Vocês vão decidir, mano. Conto com todos vocês, mano. Se inscrevendo aqui no canal. Compartilhando pros amigos que ainda não conhecem o canal, beleza? E deixando aquele like pesado. O canal do TED vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam. Tamo junto, velho, é nóis e até a próxima.